Ah, oi, oi, Guilmei. Que bom que você chegou. Você tá bem, mestre? Nossa, eu tô maravilhoso. Tô ótimo, Guilmei. Você não tá vendo, não? Não. Ah! Mas então, Guilmei, eu já expliquei que amanhã vai ser o dia em que o Muzan provavelmente vai vir aqui pessoalmente querendo me matar. Então eu vou preparar um plano pra tentar matar o Muzan esse dia. Ok, e como vai ser o plano? Bem, pra começar, o Muzan literalmente copiou a aparência do Michael Jackson. Então eu suponho que ele seja o tipo de vilão que gosta de fazer um show e ficar estiloso antes de matar alguém importante como eu. Então eu suponho que só de ele andar até o quarto onde eu tô, provavelmente já vai ter ido uns 6 minutos de episódio. Então até ele chegar até mim, eu já vou pedir pra minha esposa que vai tá junto comigo, mandar um aviso pra todos vocês, Hashiras, avisando. Deu merda, cola aqui! Mas peraí, a sua esposa não vai tá junto contigo? Não é perigoso, sei lá, o Muzan explodir a cabeça dela? Calma, já vamos chegar nessa parte. Tá bom, tá bom. Mas tipo, você não vai chamar nós, todos, Hashiras, para a mansão? Então, não seria mais fácil nós todos se juntar em cima dele? Mas sabe que o Muzan é forte, mas eu acho que 7 Hashiras, mais o protagonista, mais o trio do protagonista, eu acho que ele não tá... Então, é que ontem eu já dei uma rápida lida no mangá e eu descobri que ele tanca bem até demais. Aí é foda, bicho! Tá bom, continue explicando o plano, mestre. Então, o meu objetivo principal é enfraquecer pra caralho o Muzan pra vocês poderem matar ele. Mas... Pra isso vai ter que ser um plano suicida. Mestre, com todo respeito, o senhor já tá só o cadáver. Então, eu acho que a sua morte não ia fazer muita diferença, não. Tá, 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 já entendi isso. Mas, continuando. Depois dos 6 minutos de animação linda do Muzan até mim, o objetivo vai ser enrolar ele até vocês conseguirem chegar. Primeiro, eu vou pedir pra minha esposa, que vai tá lá junto comigo, pra descrever ele inteiro. Pra já consumir um tempo de conversa. Tá, mestre. Mas como você garante que o Muzan não vai só, tipo, sei lá, te matar... Já falamos sobre isso. O Muzan quer ser um vilão estiloso, então ele com certeza vai querer que eu saiba o quão gostoso ele é só pra eu agar na minha cara que eu sou feio. Ok, ok. Deu pra entender, mestre. Possiga. Então, aí ele provavelmente vai fazer o famoso discurso de vilão dele e depois já vai querer me mandar de vasco. Mas até aí, eu acho que ainda não vai dar tempo de todos vocês chegarem. Então, pra enrolar mais um pouco, eu vou começar a fazer um discurso grande pra caralho que vai tomar mais da metade do episódio. Tá, mas como você garante que o Muzan vai ter compromisso melhor no dia e não vai, tipo, sei lá, te matar no meio do discurso? Então, aí que tá. A senhorita Tamayo me falou todas as rotinas do Muzan. E nesse dia ele não tem nada de importante pra fazer. Então, ele não tem compromisso. E o ser humano, o ser humano é um bicho curioso. Então, ele vai querer ouvir tudo. Mas o Muzan não é humano. Cala! Mas, continuando. Pra distrair, e também com o objetivo de dar uma certa sensação de segurança pro Muzan, pra ele achar que eu nunca vou fazer nada e que nada de ruim vai acontecer com ele, eu vou pedir pra minhas duas filhas ficarem jogando peteca no quintal. Ei, 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 mestre. Calma lá. Na hora de eu dar uma segurada no pano. Você já falou que vai ser um pano suicida. Tu vai levar suas duas filhas e sua esposa junto. Sua esposa, eu até entendo, tá lá. Vai que você tem aqueles papos estranhos de, tipo, morrerem junto. Mas suas duas filhas não é muito perigoso, não? Porque, tipo, o Muzan vai tá lá. Não é perigoso, tipo, o Muzan explodir a cabeça delas? Sim. Pera aí. Tu tá praticamente levando duas crianças inocentes pra morte? Sim. Pera lá, mestre. Levar duas crianças inocentes pra morte, para só ter uma chance maior de matar um Muzan, não é exagero demais, não? Irmão, irmão, cala a boca. Cala a boca. Você não pode falar nada. A autora literalmente mandou umas seis, sete crianças inocentes pra morte, só pra ter a ponta ou flashback. Então não pode reclamar de absolutamente nada. Carai! Ok, ok, mestre. Eu acho que aí o senhor já deve ter conseguido enrolar o Muzan no tempo suficiente pra nós tudo chegar. Mas o senhor ainda nos explicou uma coisa. Como tu vai enferquecer o Muzan? Sendo que o senhor não tem espada, não tem respiração, não tem uma bola, tá sem um olho, tá sem um pulmão, tá com 80% do cérebro danificado, tá sem vida... Tá, tá, já deu pra entender, carai. Mas eu já pensei em tudo, tá? Cê tá vendo isso aqui? Não. Eu também não, mas resumindo, eu vou espalhar isso aqui pela casa inteira e... Próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau.